Ó, ó o bonezinho da firma, ó o bonezinho da firma, é pra vocês olharem pra mim e lembrarem sempre de entrar na KTO, usar o código 3 pontos e se inscrever lá pra ganhar 20% de bônus, tá? Agora vai virar, agora vai virar rotina fazer, fazer live com o bonezinho da firma. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo certo? Sei que é um assunto que interessa muito a vocês, a gente já falou bastante sobre a venda do Vitor Roque, mas o futebol ele não faz só de vendas, né? Também se faz de compras. E o torcedor do Atlético, ele tá ansioso pra esse mercado da bola, porque a gente já falou ontem sobre o mercado da bola. É o mercado da bola que separa as brigas do Atlético na temporada. Um bom mercado da bola, cara, bota o Atlético em condição de disputa de título. O mercado da bola ruim, pô, afasta consideravelmente o Atlético das ambições que ele tem nessa temporada. E a gente sabe, cara, óbvio que tem um confronto contra o Flamengo na Copa do Brasil, mas passando do Flamengo a chance de título é real. Libertadores, a gente tá no chaveamento mais difícil, mas pode dar certo. O Campeonato Brasileiro eu deixo um pouquinho de lado, porque eu sei que não é a intenção do Atlético, né? Tem esse ponto que é muito importante, que a gente tem que falar sobre intenções. Qual é a intenção do Atlético? A intenção do Atlético é disputar as Copas e ver onde ele consegue chegar. Pra isso ele tem que se reforçar. E, por isso, eu tô enchendo o saco do empresário do Bruno Zappelli, do intermediário lá, que tá buscando a contratação do Atlético, né? Porque qual é o papel do intermediário? O intermediário chega e fala o seguinte, Atlético, eu posso tentar trazer esse jogador pra você? Por um valor tal, você me pagou uma comissão, eu ajudo na negociação. O Atlético fala, beleza, empresário. Tudo certo. Então, é uma negociação que tem intermediário e é normal negociações terem intermediários, tá? Negociação, por exemplo, do Brian Garcia teve intermediário, do Canobio teve intermediário. A do Zappelli não é diferente, tem um intermediário. Qual é a situação de momento? O que eu posso falar pra vocês é que aqueceu. É uma negociação que naturalmente vem evoluindo. A negociação, ela conta com alguns pontos importantes que a gente já falou. Bom, o primeiro deles é que o Atlético tem muita vontade de contratar o Bruno Zappelli. Não é assim, ah, uma vontadezinha. É muita vontade. O Atlético já foi ver o Zappelli pessoalmente. Isso não é comum em negociações com o futebol sul-americano. Porque o Atlético, ele quer entender cada detalhe do jogador. Como o jogador se comporta, como o jogador aquece, como o jogador lida com o companheiro. Então assim, dá pra dizer que internamente o Zappelli é um sonho do Atlético. E quando você vê um clube priorizando o seu atleta, um clube te priorizando, você fica naquela vontade, né? Pô, os caras estão me dando valor. Os caras estão fazendo por onde eu jogar no clube deles. E lembrando, o Atlético acaba de perder o Terence. O Atlético acaba de perder o Terence, que é outro fator importante. Hoje, meia, meia mesmo, a gente tem um. Esse meia é o Vitor Bueno, sabe? Meia, meia mesmo é só o Vitor Bueno. Porque assim, o Christian pode fazer meia, o Alex pode fazer meia, o Pablo pode fazer meia. Mas são meias, entre aspas. Então assim, o Zappelli, ele quer vir pro Atlético. Porque é meio óbvio, assim, a vontade do Zappelli vir pro Atlético. O Zappelli, ele joga num clube pequeno da Argentina, com todo o respeito do mundo ao Belgrano. Mas é um clube pequeno da Argentina. É um clube que dificilmente vai chegar longe numa Libertadores. É um clube que dificilmente vai ganhar alguma coisa internamente e externamente. Então qual é a vontade do Zappelli? Vir pro Atlético pra brigar por títulos. Pra ter sua rota facilitada pra Europa. E a venda do Vitor Rocha, acho que potencializa essa vontade do Zappelli. Pra estar num projeto mais competitivo. O Atlético é milhões de vezes mais competitivo que o Belgrano. Então isso traz muito a vontade do Zappelli de jogar no Atlético. Então assim, a gente tem uma negociação onde o jogador quer vir. Onde o Atlético quer muito que o jogador venha. E assim, isso é meio caminho andado pra negociação acontecer. Isso é meio caminho andado pra negociação acontecer. Só que aí tem um obstáculo. E nem é, nossa, um obstáculo. Mas é uma parte da negociação. Que assim como na negociação do Vitor Rocha, a gente falou que o interesse do Atlético deveria ser atendido, é a mesma coisa que o Belgrano pensa. Não adianta eles negociarem o Zappelli com a gente e o interesse deles não serão atendidos. Então o Belgrano, que não vai ser a todo momento que vai ter um Bruno Zappelli, vai querer lucrar com o Zappelli. Só que aí tem um ponto. Aí tem um ponto importante. Que é, o Belgrano Belgrano entendeu que ele pode lucrar agora e pode lucrar depois. Ficando com uma porcentagem, por ser o clube revelador que revelou o jogador. Então assim, o Belgrano tá entendendo que botar ele no Atlético pode ser proveitoso pro Belgrano duas vezes. E essa negociação, ela vem sendo muito levada nesse aspecto. Óbvio que o Atlético teve uma proposta, teve outra proposta, teve outra proposta, tentando chegar num acordo pra que esse valor, nesse primeiro momento, seja satisfatório. Mas assim, o que eu recebi é que aqueceu. O Belgrano, ele sabe da vontade do jogador. O Zappelli já deixou claro ao Belgrano o interesse de jogar no clube atlético paranaense. Agora é o famoso Pix, velho. Agora é o famoso Pix. O Atlético tem que chegar lá com um valor que atenda ao Belgrano e esse valor cada vez se aproxima mais, tá? Os clubes, eles já estiveram mais longe nesse valor. Esse valor deve gerar em torno entre 4 e 5 milhões de dólares. Tá? Deve gerar algo em torno de 4 e 5 milhões de dólares. Mais ou menos uma média ali do que a gente pagou no Vitor Roque. Mais uma média do que a gente pagou no Canóbio. Então assim, provavelmente vai bater a maior negociação da história do Atlético até por questão monetária. Até por questão de valorização de moeda e tudo mais. E você vai ter um meia muito talentoso. Você vai ter um meia muito talentoso. O jogador mais jovem que o Terence é aquilo que a gente sempre conversa sobre a roda tá sempre girando. Aquilo que a gente sempre conversa do Atlético tá sempre buscando talento pra usufruir tecnicamente e usufruir financeiramente. O Atlético com o Vitor Roque foi mais ou menos isso. Trouxe o jogador por 24 milhões vem usufruindo tecnicamente do jogador e vai vender por uma grana absurda. A tendência é que o Zappelli seja o novo Vitor Roque nesse sentido. O jogador que chega por um valor X 25, 26 milhões. O Atlético usufruir por algum tempo e daqui a pouco tá indo pro futebol europeu porque o Zappelli ele tem um ponto que ele tem cidadania italiana. Então isso pra muitas ligas acaba fazendo sentido. Por quê? Porque não conta como estrangeiro. Então já tem essa questão. Já jogou na seleção sub-23 eu acho da Itália. Tá jogando na seleção sub-21 argentina. Então é um cara que tem muitos credenciais e já tem vários e vários e vários e vários clubes europeus já consultando já querendo saber informação. Algo muito parecido com o Esquivel. Pra quem não sabe o Esquivel também teve consultas de clubes europeus. Então o Atlético ele também busca jogadores que ele sabe que tem essa rota facilitada pra ir pra Europa. e o Zappelli é um desses caras. Porque é meio é habilidoso pô tem uma visão de jogo absurda pode jogar em mais de uma posição ali no meio campo. É um jogador moderno tem qualidade de passe. Então assim o Zappelli assim como o Vitor Roque é aquele jogador moldado pra se mandar pra Europa. Um jogador que se encaixaria numa série de ligas. Se ele tiver um pouquinho de intensidade dá até pra pensar no Zappelli numa Premier League porque é uma liga que se exige muita qualidade de passe. é uma liga que se exige versatilidade o Zappelli te oferece isso além de uma qualidade técnica absurda. Então assim esquentou tá perto não tá sacramentado tá perto mas a tendência que o Bruno Zappelli pelo que eu entendi é a tendência não ter contrato assinado ainda não tem um acordo com o Belgrano mas as coisas caminham muito bem pra que ele possa vir a ser jogador do Atlético. É sempre bom ter cuidado na hora de afirmar ah tá certo ou não tá certo mas as coisas elas estão caminhando sim.